Sou aquele galarinho que cantou em seu terreiro Em frente a sua janela eu cantava o discreiro Depois fui pra uma gaiola que me joguei Me levaram pra ficar e me trocaram por dinheiro No coléio daquele pé que eu era onde eu morava Me cantava, 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 cantava Naquele pé que eu nunca sempre imaginava Se eu arrombasse essa gaiola que o meu sedão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comorreu meu coração Abriu a porta na cara e vem chegando da prisão Hoje estou aqui